Se inscreva no canal Renecrodil E entre em nosso discorde Peguei a runa pra colocar mesmo, vambora Pra quem não sabe galera, o W do Ramos dá dano em torre, tá? Poucos sabem, mano, dessa Toma esse tuque aí, doido Vai relaga aí, cara Não tem, não tem! Não tem, não tem! Não tem! Problemático se me agarrar, hein, mano. Bom slow, bom slow. Olha aqui, ó. Acho que eu brinquei com fogo. My bad. Vai morre, hein. Nossa, mas aí também... Pô, o que esse cara foi rolado pela fogo ali que eu dei, não tá escrito, mano. Solo kill, mano. O barato é muito bom porque você consegue pegar gold, snowballar e tal. Só que eu prefiro mais pegar drake, velho. Tipo, se eu puder escolher, tá ligado? Aqui tem jogo que não dá pra escolher. Porque vantagem e ouro assim, mano, teu time perde, tá ligado? Ainda mais se teu time estiver muito forte, a chance dele dar troa é maior ainda. Porque os cara vai querer, tá ligado, fazer play e tal. Mas drake não tem como perder, tá ligado? Por mais que os cara se mate, drake fica pra sempre. Caralho, mano. Pera aí, não, não. Não, não. Ah, é foda. Ah, é foda pra caralho. Vou pegar a próxima fila. Relaxa, relaxa, relaxa. Agora vai demorar bonitinho. Qual é? A gente foi vim já nas calças. Aí, foi, foi, foi. Já volto. Foda que pariu pra tomar no cu, caralho. Não, não quero jogar. Oh, pera aí, mano. Deixa eu dar uma mijada, depois eu jogo. Foi. Show. Perfeito. Já volto. Ah, foi mal. Ah, foi mal. Durante eu não cago. Armadura. Durante eu não cago. Tope. Oh. Nunca tenha medo. Erros acontecem. Gente. Cinco milhões e meio de Elise. Papo. Que isso? Vamos lá, vamos analisar. O cara tem quase seis milhões de Elise. E ele terminou gold de última season. Porra da minha net. Tô ficando, tô coisando. Ó. Deixa ele pagar de Nelsinho. Caralho. Acho que ele que falou isso lá na casa dele. Acho que ele tava olhando pra Vigs. Deixa ele pagar de Nelsinho esses Vigs. Acho que ele falou isso, cara. Existe o teorema do 30-40-30 dentro do LoL, né? Ele diz que no League of Legends, em um número razoável de jogos jogados, você vai ganhar 30% dos seus jogos, independente do que aconteça, independente do quão bom você seja. Você vai perder 30% dos jogos que você jogar, independente do quão bom você seja. E somente 40% dos jogos de LoL que você jogar, você, de fato, tem algum poder de ajudar na vitória ou na derrota. Os outros 60% já estão decididos desde a Champions Select. Victor não ganha de TF nunca. Meu amigo. Então tá bom, pô. Eu não falo mais nada. Brinca comigo, não. Eu não tô pra brincadeira. A porra. Que boneco da hora, mano. Que que é isso, mano? Você viu isso aqui? Posso contar um segredo pra vocês? Na Season 3, eu era muito tóxico de chat, tá vendo? Se o cara não fazia alguma coisa, eu falava, porra, mano, ajuda aqui, caralho. Tá fazendo o que aí, porra? E aí, num desses meus rages, tinha um Hyatt no jogo. E eu falei, ô cara, tá FK na Django aí, mano? Você não vai me ajudar a minha lane aqui, cara? Eu falei, cara, deixa de ser nuba, cara. Que aí? Só porque você tem hito no jogo, você pode ficar FK aí, cara. Comprou a conta? Eu mandei alguma coisa meio tóxica. Tipo assim, tava farpando o Hyatt. Porque os Hyatt nessa época, eles tinham o Hyatt no Nick. Aí, o cara chegou assim e falou assim, cara, você sabia que eu posso te banir por causa disso? Aí, eu mandei, ban aí então, filha da puta. É, então. Foi, eu tomei um ban. Mas eu não acho que ele, como o Hyatt, ele devia estar abusando do poder dele dentro do game. Eu acho que isso não foi ético. Ele nunca, ele não podia ter falado, eu posso te banir por causa disso. Não foi ético, cara. Não foi ético. Eu mereci o ban? Não. Tipo assim, eu não mereci o ban. Eu tinha que tomar uma suspensão. Não um ban, entendeu? Porque isso foi um abuso de poder dentro de um game, cara. Foi ParmaBan? Sim, foi ParmaBan. Cara, se eu fazer esse negócio aqui inteiro, chegar o Minerva e esmaitar isso daqui de novo, mano, eu vou entrar em profunda depressão. Eu juro. Eu juro que se ele chegar aqui e esmaitar, eu vou entrar em profunda depressão, mano. Escado tatatônico depressivo, velho. Pelo amor de Deus, me ajuda eu a fazer isso, cara? ParmaBan. Assim.